Campanha Quem Falta, Faz Falta reduz a ausência de alunos. Segunda parcela de bônus será paga dia 15. O USP é o primeiro lugar no ranking de universidades. Concurso para projetos de leitura está com inscrições abertas. Começa agora o CPP Notícias. Para garantir o avanço dos índices de presença do aluno da rede estadual em sala de aula, a educação implantou um conjunto de medidas que diminui para 10% o número de faltas toleráveis. A lei de 2008 determinava que a comunicação e a atuação da direção escolar e dos professores aos responsáveis deveriam ser feitas com 20% de ausências. A resolução, que marca a nova campanha da educação, Quem Falta, Faz Falta, estabelece também que se o comunicado feito aos responsáveis dos alunos não gerar efeitos, outros órgãos devem ser acionados. O Governo do Estado de São Paulo definiu para dia 15 de setembro o pagamento da segunda parcela do maior bônus por desempenho da história da rede estadual de ensino. Neste ano, o valor total ultrapassa R$ 1 bilhão, 42% superior ao bônus por mérito referente ao ano anterior. Ao todo, serão beneficiados 232 mil funcionários da educação que alcançaram ou superaram suas metas. O bônus por desempenho é proporcional às avaliações positivas registradas no IDESP nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, além do ensino médio. A USP ampliou sua liderança no RUF, o ranking universitário Folha, a mais ampla avaliação de qualidade de instituições de ensino superior do país, que chega em 2015 à quarta edição. Primeira colocada no ranking geral, como nos anos anteriores, a instituição aumentou o número de primeiras colocações nas 40 áreas de graduação consideradas. Foi de 20 em 2014 para 29. O Governo Federal abriu as inscrições para o prêmio Todos por um Brasil de Leitores. A premiação vai coroar os melhores projetos em bibliotecas e também em ambientes sociais diversos que incentivam o exercício da leitura no país. A premiação vai distribuir gratificações de 30 mil reais a um total de 80 projetos, que serão selecionados por uma comissão avaliadora. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de outubro e são feitas exclusivamente pelo portal do Ministério da Cultura. O CPP Notícias fica por aqui. Até a próxima edição com mais informações sobre o mundo da educação. Até lá!